E isso, agora pegou o marrom, agora pega o amarelo, põe na água e depois põe no amarelo. Põe na água, põe no amarelo, esfrega mais, esfrega mais no amarelo, bastante. Esfrega ai, pronto, olha que bonito. Que lindo, agora põe no azul. Põe no azul? É, põe na água e depois põe no azulzinho. Isso, esfrega no azul. Olha só que legal. Muito bem, olha só que obra de arte. É isso ai filha. Tá desenhando? Tá desenhando? Que lindo o desenho dela, olha só. Que lindo o desenho dela, olha só. Olha, vou ligar para ele agora. Que linda. Vermelho. Vermelho, isso mesmo. Olha só, que mistura bonita ai. Vermelho, com a unha. Isso aí.